e aí e aí e aí e aí e aí e aí TAM 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 Fala meus amigos do youtube Tô aqui mais um videozinho aqui mostrando aqui meu Capim Maçai Aquele capim que foi plantado de muda lá Que eu mostrei um video aí atrás galera aí agora eu estou ele penduou e o ideal é você colocar os animais depois que você planta o capim que ele fica grande e você bota ele já penduado porque o que acontece é que eles vão entrar aí dentro e vai espalhar cimento aí pra tudo quanto é lado aí porque ele já está grande o pendão isso a gente faz só no primeiro pastejo só depois que passou essa fase do pendão aí pode cortar aí e colocar tem muita gente que vai falar que não pode, que é pra botar na altura certo e tal, mas só que eu faço isso por que porque o capim vai penduar legal, ele está penduado aí ele vai fazer o que, vai cair as cimentas aí e vai nascer pra tudo que é lado aí aí o que acontece, vai nascer novos capim e replantar o restante das falhas que ficou aí isso não tem problema, elas comam direitinho aí o pendão e tudo aí eu estou botando elas aqui dentro aqui pra comer aí hoje eu vou dar uma gravada aí de um bocado de vídeo aí sequência aí de vídeo mostrando daqui a 15 dias como é que os capim vai ficar tem mais ou menos umas 25 cabeças de cabras aqui dentro elas vão fazer a varredura aí nesse capim esse é o capim maçai elas gostam muito aí do capim olha como elas comem aqui olha meu boi de boi aqui olha peço de uma raça boa aí para para você melhorar seu rebanho aí olha como eles gostam do capim eles comem boca cheia esse é o capim maçai eu plantei umas 3 ou 4 carreiras e depois eu fui arrancando e mudando tem aí daqui para frente você vai só arrancando e mudando porque o capim gente está muito caro a cimento para quem é pequeno produtor sabe que que o capim está extremamente caro a cimenta a cimenta de capim aqui na minha cidade está 35 reais um quilo e um quilo de cimento não dá praticamente para nada para plantar quase nada você precisa aí mais ou menos uns 20 e tantos quilos para plantar um hectare isso é um custo muito alto para quem é pequeno produtor o ideal é você é fazer tipo os canteiros depois arrancar e ir mudando quando for na época das águas você vai arrancando e vai mudando e aí você vai formando eu estou com umas mudas ali de berço curumim também eu vou fazer um piquete de curumim também o ideal é você ter vários tipos de capim é eu vou plantar curumim mambaça esse aqui é o maçai ele tem o capim aruano também vou plantar capim aruano também porque você os animais comendo só um tipo de capim e chega um tempo que eles eles também eles enjoam também tipo assim fica meio enjoado daquele capim você ter outro tipo de capim é bom para eles para eles ficar mudando ficar variando então vocês passam 15 20 dias aqui dentro aí termina ele fica meio enjoado desse tipo de capim então se você tiver porque eu saí desse piquete de maçai se eu tivesse outro piquete de mambaça para colocar seria melhor porque já mudava um pouco aí se eu voltasse para o capim aruano depois fosse para o capim curumim aí é variando seria muito melhor mas é isso que eu estou tentando fazer forte abraço aí galera inscreve no canal aí deixe seu like aí vamos para cima aí Brasil tem jeito só basta trabalhar